é só nós não tem bote não não é só nós vamos ver se eu consigo dirigir eu tô com muito sono ninguém vai entrar aqui não e vocês são os magos mesmo em todo 950 eu tô vendo já tá na cesta eita a curva no gelo alguém rodou o renascimento rodou aqui né o líder rodou olha o corvete aqui ele sai muito na areia na areia é péssimo velho mas na areia quem é que tá comigo mutante eita racha do mutante que tiago é só ver quem vai aumentar a pressão em e depois tem só quando ficou da hora você tá do carro e logo tá chegando aí o nascimento tá na minha cola já ai não sei já que você trolou eu ai trolou bonito com isso e não jogou ai 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 porque tem tempo de passar ai 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 Foi sujo, hein, Fê? Nossa, não fui não, rapaz. Só... Sujo. O motente tá concentrado aí, motente. Deixa eu passar. Eu sou o mago das corridas, né, parça? Pode passar ele, rapaz. Não posso ficar fora no alto agora não também. Já tem gente dormindo aqui em maçã. Nossa, errei, Fê, aqui. É a primeira vez que eu tô pegando o carro, velho. Mas tá da hora de fazer a curva com ele? É, mais ou menos. Eu tô prendendo ainda. Dá pra pegar isso, não tá bom. Acabei de botar de novo. Dá pra fazer com o pé e ficar no chão, velho. Que droga é essa? Rodei mais uma vez, cê é louco. Agora não sai vocês, não. O motente é o mago do Golir, já se distanciou aqui, já. Tô louco. Eu tô lá atrás. Só agora eu ganhei dois segundos, cê. Pode ter certeza. Aham. Tem mais, ó, dois segundos. Agora vai dar três ali. Fiz a curva muito bem no talo, pê. Olha lá. Fabi. Certeza. Vou dar ele sempre sentindo. Em mim, em mim, não? Eu ainda não representei aqui, velho. Não sei porquê, mano. Eu jogo offline, jogo até da hora, velho. Eu jogo com negado, eu não sei o que acontece. Não vai. Só faço vergonha. Sumimos na frente aqui. Certeza. Tomara. Nossa, eu tô lá atrás. Só se alguém errar aí, a gente dá sorte. Estou vendo o celular ainda. Estou vendo o celular. Eu sou muito louco. Você é o mago mesmo, hein? Vai esperar, mano. E ainda visualizei a mensagem. Ô, louco. Certeza. Droga. Vai tomar a NC, Thiago. Estou falando que você vai tomar, pai? Não, eu já tô praticamente junto. Olha só, não tá tanto tempo aí. Sete segundos. Sete segundos só. Mas o NC é trinta. Eu vou dar o tempo lá. Foi um terço da corrida, mano. Eu tenho que tirar mais vinte segundos do seu. Eu tenho que tirar mais vinte e poucos. Vai ver. Pra mim já era, já. Novidade. Os caras tomaram a NC. Eles vão tomar a NC. Eu não. Se você bater uma aí, eu vou ganhar dez segundos, mano. Aí já era. Bate aí. Bate cês dois aí. Bate aí, mano. Mutante bater. Aqui não bate, parça. Aqui é difícil. É. Ah, o mu... Eu ouvi falar em algum lugar que eu não... Por que você não vai ir no bolías aí? É iniciado. Eu falei em algum lugar. Tô louco. Você vai bater... O Thiago vai errar muito ali na cidade ali, ó. Na cidade eu vou ganhar mais dez segundos em cima. Pode ter certeza. Ainda tem a... Ainda tem a Xia lá ainda. Vai ver se tá a Xia, Thiago. Eu já fui lá um bocado de vez. Toma. Eu tentei fazer esse setup pro... Pro... Viper, véi. Mas não deu. O V10zão dele nesse... Com um 950, vai ficar top. As marchas tem que alongar, mano. Tá muito ruim isso aí, mano. Só que aí... É, véi. Não passa disso. Não passa. Passa e passa. Ele não tem motor. Não tem motor pra passar, véi. Não, mas a marcha tá muito... Tá muito curta ali, mano. Uma... Primeira marcha, pode chegar 30 por hora, pô. Ele corta... Ele corta... A... 360 o motor, véi. Mano, só o nosso cimento é errado pra mim chegar nele. Ô, mutando, você percebeu que eu... Diminuiu um pouquinho a diferença? Percebi. Bateu. Não. Bateu? Não. Eu... Cortando caminho. Cortando caminho? Coisa feia, hein, Thiago? Não, mutando. Se você não cortar caminho, você toma prejuízo. Não, mutando. Todo mundo corta aqui, sabe? Não, não. É, naquele pedaço ali tem que cortar, né? Ai. O carro tá freando muito, tá bom. O freio tá bom demais. Ai, bati. Agora bati. Agora você me passa até. Não, não vou passar. Não vai dar tempo. Eu tô na curva aqui, hein. Porra, Thiago. Tem que passar, hein, Thiago. Ele já errou com velocidade, já. Tapei no bagulho ali, mano. Tava 8 segundos, ponto 9, já, mano. Você tinha errado também, hein, mano. Foi pra 1. Já era uma ótima oportunidade, hein. Foi pra 1. Foi a oportunidade de chegar, hein. Uhum. Ah. Eu quero que nasce o meu joelho. Erra aí na semente, por favor. Ah, o mutante tem que errar. Vocês estão onde, mais ou menos? Mano, eu tô muito longe. Tô naquelas corvinhas. Não, ai. Caraca, velho. Nossa, que cagado, hein. Errou. Eu quase que eu botei nas bicicletas ali. Eu vi. Você passou com tudo por fora. Mas você perdeu tempo. Esse carro, o esquema dele, vai entrar certo na curva. Você entra certinho, você faz no talo, velho. Não, é. Qualquer carro, o esquema, vai entrar certo na curva. É, tu também, né. Não, mesmo assim. Ai, eu errei, velho. Errei. Errou? Rodei. Olha onde eu tô no mapinha. Tô bem longe dele. Ah, virar bem, vira. Eu vou criar. Ai, eu bati. Já era. Pra mim, eu vou... Vou levar a NC. Mano, na moral, vai, não? Então, mas você... Mas você estão mais ou menos aonde? Eu tô aqui na... Na entrada de Bairro Bay, já. Nossa. Tô colado no nascimento. Ó, tô passando pelo festival agora. Nós tá perto... Daqui a pouco nós tá perto da tia. Certeza. Já tomei outro café lá. Eu só preciso que o nascimento erre. O mutante vai errar ainda. Não mesmo, agora não. Vou dar 10 segundos no C pelo menos. Caraca, difícil fazer curva com ele. Você vai errar na tia ali. Você vai frear muito ou vai passar reto? Olha os caras do outro lado. Só ali eu ganhei 2 segundos e meio, sim. Olha, eu tô na praia agora. Deu pra ver onde vocês estão já. Ih, bati. Eu passei de boa aqui na xia. Ih, rapaz. Passei de boa na xia. Fez bem? Tranquilo ali. Primeira vez que eu faço aquela curva é bem. Não tá nem mostrando os segundos do C, pô. 7. Tá mais longo. Ah, agora... Nossa, tô 40 segundos. Agora vai aumentar, porque eu bati na cerca ali. Eu tô 72. Caraca, seria aqui? 10 segundos eu vou dar no C. Vai, já vai dar 10 segundos. Com certeza. É que eu bati na cerca lá atrás. Tomara. 10 segundos, certo? 10 segundos. Eu não bato é doer no C. Aí, balei. E aí, passei na xia. É, mas eu não tomei na N.C. não. Olha aí. Eu vou levar a N.C. Já era. Tomei, tomei. Cheguei na praia, mas não deu pra chegar. Tomei na praia, mas não deu pra chegar. Tomei na praia, mas não deu pra chegar. Tomei na praia.